Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que o pessoal tá tendo muita dúvida ultimamente. A West Closer recebe pacotes finais de semana? Por que minha encomenda tá entregue como sábado e não tá na minha suíte? Por que a cidade é uma e tá constando como West Valley como entregue? O CEP mudou? O que que tá acontecendo? Então pessoal, esse vídeo vai ser pra esclarecer alguns pontos. O primeiro é que a West Closer só trabalha de segunda a sexta. Sábado e domingo a West Closer está fechada. Pode acontecer de alguns sábados ter algum funcionário da West Closer fazendo algum serviço extra interno do galpão. Mas ele não vai cadastrar caixa, ele não vai fazer nada disso. Ele tá fazendo trabalhos internos da West Closer. Então se alguém tentar entregar uma caixa e ele tiver lá, ele com certeza irá receber. Mas a gente não recomenda enviar sábado, porque pode ter sábado que não tenha ninguém lá. E lembrando também que se ele receber sua caixa, ele não vai cadastrar no mesmo dia. A sua caixa será separada pra ser cadastrado segunda-feira. Então por isso que muita gente tá vendo aí que tá constando como entregue dia de sábado, mas não tá na suíte. Só entrará na segunda-feira. O outro ponto seria a cidade. Muita gente fala, nossa foi entregar meu pacote, mudou o nome da cidade, mudou o CEP, o que que tá acontecendo? Então pessoal, acho que o Paulo já falou sobre isso em live, mas é meio que o galpão fica no município, na divisa de três municípios, né? E é meio que pode constar, dependendo da empresa de entrega, três cidades, né? Que seria South Lake City, South e South Lake, que tá até aqui no site, ou West Valley. Qualquer uma das três que constar na sua entrega aí, pode ficar tranquilo que geralmente vai chegar sim aqui no West Closer. E muita gente também vê a mudança no CEP, que muda de 84119 pra 84120. Também é normal de acontecer, pessoal. Mas Azevedo, então você tá me recomendando mudar o nome da cidade, o CEP? Não, pessoal. Sempre coloque como consta em seu painel da West Closer, que é o mais seguro. Mas estou avisando que dependendo da empresa de entrega, pode acontecer sim de eles trocarem lá no rastreio, mas se você colocou as informações corretamente no ato da compra, vai chegar corretamente aqui também. Agora, outro assunto um pouquinho delicado que a gente vai falar. Pra quem não sabe, a Amazon tem um serviço de entrega muitas vezes terceirizados, né? Pra quem acompanha um pouquinho mais de YouTube aí, já deve ter visto, né? Que eles têm um aplicativo que você se cadastra pra fazer entrega lá, né? Isso vale pros Estados Unidos. Então, basicamente, aqui pra efeito de comparação, seria basicamente um Uber pra entrega. Somente pra ficar de fácil entendimento aí pra todo mundo. Então, seria um aplicativo onde você se cadastra, você pega encomendas no galpão da Amazon e faz entregas, né? E o que isso tem de ruim? O que isso tem influenciado a West Closer? Que muitas vezes o pessoal tá fazendo entrega em sábado, domingo, onde o galpão tá fechado e deixa a encomenda largada na frente do galpão, na calçada, joga de qualquer jeito em algum arbusto, e por aí vai. Então, ocorreu alguns casos que tiveram essas entregas, o entregador deixou um monte de encomenda na frente da West Closer, na calçada, num domingo, onde estava fechado, e na segunda-feira, essas encomendas não estavam lá. Muita gente acha que é porque Estados Unidos, não existe pessoas desonestas, não existe pessoas ruins, e existe, pessoal. Imagina um monte de encomenda na frente de uma empresa num domingo e ninguém perto, né? Que é uma área industrial, né? Então, ocorreu de algumas encomendas serem roubadas, né? A maioria dos clientes entraram em contato com a Amazon, relataram o caso, e a Amazon imediatamente fez um reembolso. E teve outros clientes que não conseguiram, e a Amazon falou pra abrir um boletim de ocorrência na polícia. Mas, Azevedo, o que a West Closer tá fazendo? Por que a West Closer não pegou as encomendas? Então, pessoal, exatamente por causa disso. Foram entregues no final de semana, onde não tinha ninguém no galpão, e tem um aviso enorme falando do horário de atendimento da West Closer, falando dos dias de entrega, e eles não respeitaram. Mas, Azevedo, por que vocês não falam com a SPS, com a FedEx, com a UPS, com a DHL, e tudo mais? Pessoal, infelizmente, a gente pode falar com a empresa e tudo mais, mas vai da consciência do entregador. Ainda mais de serviços terceirizados, igual eu falei, onde qualquer pessoa pode se cadastrar. Muitas vezes, nesses aplicativos de entrega terceirizados da Amazon, pode se cadastrar qualquer pessoa. Às vezes, a pessoa não sabe nem ler inglês, nem falar inglês, então ela não vai entender o anúncio lá na porta, que não pode entregar. Então, ocorreu esses casos de deixar na calçada, já de jogar atrás de arbustos, que a gente tem que caçar a encomenda do cliente pra ver em qual canto do galpão eles tentaram deixar. Então, é uma situação complicada. A gente já avisou, a gente tem anúncio na porta, a gente tem anúncio atrás do galpão, tem lá tudo escrito o horário de funcionamento, os dias que a gente recebe, mas muita gente não respeita. E muitos desses casos ocorrem em relação com encomendas da Amazon. Então, pra resolver isso, é muito simples. Você só precisa logar em sua conta da Amazon, igual eu tô aqui na minha conta particular da Amazon. Você vai vir aqui em cima e você vai em sua conta, a primeira opção aqui, você vai clicar. Chegando aqui nessa parte, você vai aqui nessa primeira opção que seria seu endereço. E pronto. Você estando aqui na parte do seu endereço, aqui por exemplo é o endereço da minha suite, eu vou em editar. Clicando em editar, eu só vou vir aqui embaixo e vou mudar aqui ó, os dias de entrega. Aqui tá perguntando se eu posso receber sábado e domingo. Eu vou desmarcar essas opções e vou clicar em save changes, né? Que seria salvar mudanças. Fazendo isso, pronto pessoal. Eu já deixei claro pra Amazon que eu não posso receber dia de sábado e domingo. Recomendo a todo mundo fazer isso com sua conta também, pra evitar problemas, pessoal. Foram poucos casos comparado ao número de caixas que a gente recebe, mas antes que isso se torne algo maior, a gente tá avisando a todo mundo. Estamos fazendo tudo o possível pra reverter essa situação. A gente já falou com empresas de entrega e tudo mais, mas como eu expliquei, vai muito da consciência do entregador, ainda mais com essas empresas terceirizadas, né? Os serviços de entrega terceirizados. Então pessoal, é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Estamos falando pra todo mundo fazer essas mudanças na conta da Amazon, mas o pessoal também pode se perguntar, mas e no eBay, tem isso também? Infelizmente não, no eBay não tem isso. Mas como que o eBay, né? Essas outras lojas costumam entregar somente pelo serviço de entrega tradicional e não por meios terceirizados, igual a Amazon tá fazendo, é menos comum de acontecer, né? Porque o entregador sabe ler inglês, sabe falar inglês, então ele vai ver o anúncio. Pode ocorrer? Pode ocorrer, mas é bem mais difícil. Muitas vezes o pessoal vê lá também que eles tentaram entregar no final de semana e como eles viram o anúncio lá, não foi possível a entrega, né? Muita gente tem dúvida disso também, né? Encomenda não foi entregue no sábado e domingo? Vai retornar pra loja, pro vendedor? Não, pessoal. Normalmente eles tentam entregar novamente na segunda, terça, quarta-feira, durante a semana. Então, quanto a isso, é só ficar de olho no rastreio pra ficar atento. No de mais, pessoal, essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos que também fazem importação e se inscreva no canal que ajuda muito a gente. Então é isso aí. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.